Salve galera, lançou uma novidade braba no Itubopo, eu tô gravando esse vídeo, assim que você vai estar vendo esse vídeo vai ser final de semana, beleza? Olha que legal! Lançou a Limited Edition Shopping aqui ó, essa nova loja galera tá muito top, eu vou gastar todas as minhas notas com vocês aqui ó Se não apareceu pra você, atualiza seu jogo, joga umas partilhas que vai aparecer aquela mensagem atualizando, sabe no Itubopo, direto no jogo? E aí vai aparecer pra você, Limited Edition Shopping ó, vamos ver o que vai vir Veio 4 avatares animados novos, cada um deles é 1500 notas, beleza? Então 1500 notas esses 4 avatares, tem também alguns adesivos de mesa né, que eu não ligo E também tem pedaços de taco, beleza? Pedaços de taco ó, então você vai conseguir pegar esses tacos aí e deixar full, beleza? Muito top também e alguns negócios de showdown né, eu vou parar de enrolação, já vou comprar todos os avatares ao vivo com vocês E o melhor galera, você que tá sem nota, me chama agora no Atapt, fala assim Gigo, eu quero tantas notas, me fala quanto vai dar, que eu vou fazer na hora o cálculo pra você de acordo com o seu VIP Você vai comprar e já vai garantir, lembrando, eu não trabalho fim de semana, se você tá vendo esse vídeo fim de semana Eu não vou conseguir colocar, mas segunda-feira já faz sua compra, se você comprar pelo site, pode comprar final de semana Que segunda-feira você vai ser um dos primeiros a receber seu item Corre galera aqui mano, aproveita, compra e gasta tudo nessa loja aqui, eu vou gastar tudo ó Ó, eu vou pegar aqui ó, o Logan Animated né, vamos clicar em continuar, vamos pegar Violeta Animated E pra mim, o melhor galera, esse aqui é o mais top, Agente 8 Animado Mano, parece o Smith né galera, só que o Smith Animado, mano eu achei muito louco rapaziada, sério mesmo E aqui ó, também tem peças de taco, só que tem um porém, esses tacos eu acho que eu já tenho full, eu não lembro Deixa eu ver aqui ó, Febre Onix, compramos E o melhor galera, se eu não me engano, são 3 mil notas, coloca na tela, editor, 3 mil notas pra você deixar full cada taco Sem você ter nenhuma peça né, ou seja, se você tiver algumas peças vai ser um pouco menos de nota Então, já vem, já me chama, já garante ó, eu não tenho Febre Onix full Deixa eu ver se eu tenho ó, eu surto né, deixa eu ver, falta o surto e qual outro, eu esqueci o outro mano Não tem nenhum full mano, será? Será? Qual que é o outro que eu esqueci? Febre Onix, ah o Cage Match né, o Cage Match eu tenho Então, eu não tenho nem o Febre Onix, nem o Surto full Eu vou comprar todas, gastar todas as minhas notas pra deixar esses tacos full, tá bom? Então ó, eu já vou lá de novo na loja e vou comprar mais peças ó Lembrando galera, 3 mil notas pra você que não tem nenhum, nenhum, nenhum taco Deixa eu fazer uma conta rápida aqui, deixa eu ver Calculadora, 50 vezes 60, eu vou dar 50 vezes 60 Isso mesmo galera, são 3 mil notas pra deixar full, é o limite de compra né Então galera, 3 mil notas Guigo, eu preciso de todos os tacos full Você vai gastar 9 mil notas Eu vou deixar aparecendo agora, editor, bota na tela agora a minha tabela de nota Ó, você vai ver de acordo com o seu VIP quantas notas você precisa pros ídios que você quer Vê aí, ó, dá um pause, editor, deixa na tela ainda Viu quantas você precisa de acordo com o seu VIP? Me chama agora no WhatsApp ou então no site também, você pode comprar online via cartão de crédito Parcelar lá no site E você já vai ver quantas notas você vai gastar né Galera, eu aconselho você conseguir, ó Mano, 3 mil notas, um taco full Galera, 3 mil notas tá barato pra um taco full Mano, na moral, tá muito barato pra um taco full É, ué Se você comprar os maiores pacotes, os valores de notas ficam mais baratos comigo Ou seja, você compra um valor de nota alto, você consegue deixar vários tacos full Você consegue pegar os avatares também Vale a pena, galera A gente não sabe quando vai ter uma nova promoção dessa, né Então, ó, deixa eu ir comprando aqui Deixa eu ir comprando, comprando, comprando Ó, vamos comprar aqui o Febryonix, né É chatinho comprar, né galera, mas é necessário Vale, vambora, vamos comprando aqui, ó Beleza, deixa eu comprar um pouco do surto também Que eu acho que eu não tenho ele full Vamos comprar aqui, ó Deixa eu já voltar lá pra ver como tá meu taco surto Que eu não lembro como tá ele Ixi, meu taco... Ó, galera, ó, pra vocês verem, ó Eu já tenho um full, que é o Cage Match Só que tem dois tacos que eu não tenho full Ou seja, eu vou conseguir deixar full com essa promoção Tá vendo, ó Vamos lá, eu vou gastando aqui com vocês, ó Galera, o melhor É... não precisa de fichas pra recarregar, beleza Ou seja, a melhoria é de graça Você só precisa ter as peças, né Então é bom, ó Vamos lá, vamos melhorando aqui Eu vou deixar os dois full, galera Ao vivo com vocês E ainda vou jogar uma partida no final Tá bom Aproveita, galera Lembrando, você viu que o evento é por tempo limitado Eu acho que vai acabar terça-feira, então Que nem eu disse Você tá vendo esse vídeo no final de semana Já vai no site Já compra Que segunda-feira você vai receber seu item Lembrando Se você me mandar mensagem No WhatsApp Ou comprar no site Eu não vou te responder No final de semana Porque a gente não trabalha fim de semana Só que quando for segunda-feira Você já vai ser respondido, beleza? Então aproveita O link pra comprar tá aqui na descrição 100% seguro Você vai tá comprando comigo, tá? Não é parceria, galera Você vai tá comprando comigo Beleza? 100% seguro A maior loja do Brasil A maior loja do Brasil, rapaziada E aproveita que os preços estão baratos Vem Ó, vamos lá ainda Não conseguimos deixar full, né? Ô, Guigo Vamos meter então aqui, ó Surto Vou gastar todas as minhas notas, galera Surto Surto Ó, vamos comprar mais Precisa comprar quase tudo, né? Eu acho Pra deixar full Quase essas 60 compras Beleza? Lembrando que o máximo São 3 mil notas Que você vai gastar por taco full Só que normalmente Você já vai ter algumas peças De eventos antigos Ou seja, vai gastar um pouco menos De 3 mil Tá bom? Então bora, galera Vambora, ó Terminei 88 horas Lembrando que eu tô gravando Esse vídeo sábado, então 88 horas 24, 24 É, são 3 dias, galera Seu amigo vai terminar Terça-feira mesmo Corre, beleza? Corre Não deixa pra depois Já faz sua compra Que segunda você já vai receber Beleza? Ó Vou comprar aqui também Do Onix, né? Os avatares, galera Eu achei top Cada avatar é 1.500 notas Ou seja Pra você conseguir os tacos E lembrando, eles são animados Eles se mexem, tá, galera? Você sabe que tem menos de 10 Avatares animados aí no jogo Tem uns 10, eu acho São raros Então aproveita Pode ser que não vote mais E fique raro esses avatares Eu gostei muito daquele Do último, né? Que parece o Smith Porém Todos são bacana Eu já garanti todos, né? Tem adesivo de mesa Só que eu acho que isso é irrelevante Não vale a pena Tá ligado? Eu mesmo não ligo Galera, o fundo tá branco Porque A cortina tá aberta, viu? Vambora Vamos lá Será que já tá quase full, mano? Vou deixar ali, ó 30 Vou comprar 30 Pra ver se fica bom Beleza E aí a gente já vai lá melhorar P4 P3 Beleza Pronto Vou comprar mais 7 aqui, ó Desse Febre Onix Pra ficar no limite 30 ali Tá vendo? Metade Pra ver se já fica full Acho que não vai ficar full não Vai precisar de um pouco mais, né? Porque meu taco não tava na metade Então vai precisar de mais peças Vamos ver Beleza Vou comprar a última Agora eu vou lá melhorar os tacos Bora Vamos lá melhorar os tacos aqui agora De novo, ó Galera, tô com 3 mil notas só, mano Meu Deus Acabou minhas notas, rapaziada Achei que eu tava Achei que eu tava abalando Mas tô com pouca nota, velho Aí eu tava com Galera, quantas notas eu gastei, mano? Eu tava com mais de 10 mil Não tava? Com umas 12 mil? Misericórdia, Guigo Tô lascado É porque só nos avatars foi 9 mil, né? Eita, pega, galera Gastei... Nossa Verdade, mano Só os avatars foi 9 mil nota, né? Vamos ver se não vai deixar full Acho que não vai não É, vai precisar de mais Vai precisar de mais Vai deixar tudo 7 aqui O Onix Melhorando aqui, ó O outro E debaixo também, ó O surto Taco Sutro full Beleza Vamos lá Galera, eu acho que minhas notas não vai dar, mano Não vai dar, eu acho, mano Não vai dar, não Vai deixar os tacos full Acho que eu vou precisar comprar nota, mano Nossa, vou ficar zeradinho de nota, rapaziada Não acredito nisso, mano Tudo bem Vamos lá Vou gastar tudo, mano Vale a pena É pra isso que serve nota, galera A nota tava parada lá Pra que que eu vou usar, né? Serve pra isso mesmo Pra quando eu ver um evento, assim, ó Uma oportunidade Vai gastar Beleza Beleza Ó, agora já tá quase tudo 7, né? Quase tudo 7 Beleza Última melhoria Vamos voltar lá agora, galera Aqui, ó Limited Vamos lá Taco Sutro Beleza Deixa eu ficar clicando aqui, ó Galera, faz o seguinte Eu vou acelerar o vídeo rapidinho aqui Quando eu comprar Eu volto com vocês na hora de abrir, beleza? Então, editor Acelera o vídeo aí Beleza? Galera, vamos lá Tô com quase 2 mil notas Vamos ver se já deu pra dar uma apada, né? Sei lá Sei não Acho que eu vou precisar comprar mais Vamos ver Vamos melhorando aqui Ih, vai nada, mano Ih, vai precisar de mais Já sei que eu vou precisar de mais Mas vambora Vamos Vamos melhorando aqui o que dá Vai ficar com Alguns poderes 9, né? Eu acho Ó Alguns 9, exatamente Acho que vai ficar, ó Vai ficar tudo 9, né? Na real Tudo 9 Beleza Ah, agora são 25, né? Beleza Ficou tudo 9, exatamente Vamos lá Vamos ver se o surto Fica tudo 9 também Acho que não vai ficar não, hein? Vai não Vai precisar de mais nota Beleza Comprou Ó Já ficou 1 com 9 Vai ficar 2 com 9, né? Beleza, ó Vamos lá Por enquanto tá tudo tranquilo Eu preciso de... No Taku Febre Onyx Eu preciso de... Eu preciso de 100 peças, né? 100 peças Isso mesmo 100 peças Eu já tenho 10 Na real eu preciso de... 90, então, né? Então vambora Preciso de 9 compras 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Galera Comprei as 9 Vamos deixar meu Taku aqui, ó É... Onyx Full Beleza Já vai dar certinho, ó Fusão, ó Vai ficar, ó Vamos lá Mais uma E... Pronto, rapaziada Fusão Olha como ele vai ficar zico, ó Ó, ó Pega o print Febre Onyx Full, rapaziada Mais um Taku Com a minha conta Pra eu tirar um print Vamos clicar aqui em usar Eu vou jogar uma partida rapidinho em Berlim E no próximo vídeo Eu jogo com o outro Taku Full, né? Galera, olha como ficou surreal Essa combinação do Avatar animado Tá vendo? Ele tá se mexendo E... Olha a luvinha, mano É igualzinho o outro lá Que eu gostava E o Onyx, né, mano? Ó, quer ver? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Com o perfil aberto Os dois roxinhos, mano Você é louco? Mano, esse aqui é o melhor kit que tem lá Pra você montar Nossa, foi de branco Ah, não, galera Não cobram, não Não pega o Onyx mais, não Galera, olha esse kit, mano Avatar roxo Taku roxo Mano, ficou surreal Na moral, galera Mano, eu gostei demais desse Avatar, mano Eu gostei, mano Eu gostei Vai ser um dos Avatars que eu vou usar aí Eu achei da hora demais Que demais Se mexer no botão na luva Como se fosse o Smith Você tá maluco É top demais, galera Vamos ver o que que nós vamos arrumar aí Pegamos o mod Infelizmente A gente foi de branca, né O safado Já foi de branca Vamos ver o que que ele vai arrumar Mara que ele Isso, pega essa verde aí Isso, beleza Ah, galera Eu queria que ele pegasse essa verde aí Por quê? Ele pegando essa verde Ele já não ia ter a possibilidade De descolar aquelas duas bolinhas Com a própria verde, né Vamos ver A preta, infelizmente Passa no meio por baixo Talvez por cima ela passa também Não sei Vamos ver Ó Talvez ele vai pegar a laranjinha já Será que passa? Eu acho que não passa não, hein Olha lá Bebeza Tá desligando o Wi-Fi, mano Tá negando voz pra nós Deixa eu aumentar aqui o volume Nossa, meu, eu vou aumentar um pouco baixo Aumentei aí Ó Ih, galera Agora ele descolou, hein, mano Infelizmente ele vai conseguir descolar, mano Vai dar minha roxa, por favor Beleza Fica trancadinho Nossa, galera Que surtudo, mano Eu dei sorte que a roxa dele não passa, né Porém Vai passar na vermelha Vai que esse cara me dá uma cagada Nossa, será que passa? Nossa, galera Pior Não, beleza Ai, ufa Não caiu Nossa, galera Pior que eu achei que ia cair, mano Porque tava no No pente ali, né Eu falei Já era Vai cair exatamente igual Não passou Vamos lá Rapaz, você tá enganando o cliente Esse cara, mano Não, não, não Eu tô ficando desligando o Wi-Fi, mano Eu não desligo o Wi-Fi não Seu comércio Você já vai perder aqui já, ó Vai tomar umas épicas ainda, ó Pra largar de ser bobo, ó Galera, o cara tá desligando a internet Porque tá com medo de perder pro Gil Pro Gil of Fichas, mano O Gil of Fichas Beleza Beleza Pegamos mais uma na tabelinha aqui, ó Só tabela épica Viu, rapaziada Vocês viram aí, né Vamos ganhar esse jogo logo Porque eu tô vendo que ele vai Que ele fica desligando a internet Eu não tenho paciência Eu vou acabar Fazendo merda aqui, mano Pega aqui Vou pegar aqui agora a vermelhinha, ó Deixando a reta da verde Exatamente assim Na reta da verde Vou botar uma peitinha seguindo agora Que ela vai subir, ó Se liga Vai parar bom pra preto, ó Tá vendo, ó Não ficou perfeito Mas já tá bom Já dá pra pegar suave, né É, tá bom Ih, aqui a gente só maceta, né, rapaziada Pra nem mirar, mano Não vou nem mirar Não vou nem mirar o celular, mano Na moral, não vou nem mirar, ó Toma Galera, esse foi o vídeo Foi um vídeo rápido abrindo aí Foi um vídeo mais falando Da novidade Aproveitem Esse momento Eu não tô falando nem pra você comprar comigo Se você tem nota Aproveita que é o momento certo de investir, galera Não tem nada que você gaste com nota Além disso Aproveita as novidades Os avatários são top Você vai conseguir deixar taco full com nota Aproveite Precisa de ajuda? Me chama aqui no WhatsApp Ou na loja No site, né GameSoft.vp E compre, beleza? Tamo junto